A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículos 38 a 42. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus, mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes, uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará três dias e três noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Querido irmão, querida irmã, nosso senhor não é um operador de marketing, nosso senhor não é um técnico, não é um artista dos meios de comunicação para aparecer, para fazer furor. Você não vai encontrar um milagre que Jesus tenha feito para fazer espetáculo. Queremos ver um sinal. Esta é uma provocação negativa, pesada, destruidora, que não é aceita por Jesus. Se nós queremos ir atrás de milagres, não entendemos nada do cristianismo. O grande sinal do cristianismo é Jesus morto e ressuscitado, que atua em nossa vida. Ele pode fazer milagres? Sim, e faz muitos. Jesus, mas não para satisfazer eventuais interesses egoístas de quem quer que seja. Jesus faz milagres para servir, para amar, para fazer o bem, para transformar o coração e a vida das pessoas. Ele é maior do que tudo que possa ter vindo antes. E a sua palavra e a sua presença e o seu amor, a força da sua ressurreição, são suficientes para nós vivermos e bem essa semana que está começando. Palavra de Vida Eterna Palavra de Vida Eterna